Oi gente, tudo bem? Aqui sou eu, Cleiton Crispim, de volta. Tava de férias aí no Brasil, passei quase um mês, mais de um mês na verdade, com a minha família, com meus amigos. Eu decidi realmente ficar quietinho no meu canto, tirar um tempo pra descansar, porque esse ano realmente foi muito, muito estressante, por conta do fim da faculdade, né, do final do semestre, todo mundo que faz faculdade, tá pra se formar, sabe disso, né? Então por isso eu dei uma desaparecida, não postei muitos vídeos, também tava preparando material pras próximas temporadas, né, do How Is It Fate, que é um quadro que eu gravo aqui em inglês e tal, e eu gostaria, antes de mais nada, né, eu posto muitos vídeos aqui, esse canal originalmente eu abri ele pra postar vídeos em inglês. Por que em inglês? Porque eu vim aqui pra Irlanda, né, e comecei a aprender inglês e tudo mais, aliás, aprimorar o inglês, porque eu já estudava inglês antes no Brasil e tudo mais, então eu achei, eu achei legal postar vídeos em inglês. É uma forma também de estar usando o inglês no dia a dia, e é uma forma também de eu sempre estar me aprimorando e observando e tudo mais. Só que eu já percebi que muita gente aí no Brasil, né, muitos dos meus amigos e tudo mais, eles, né, se queixam que eles não conseguem entender muitos dos meus vídeos, né, então eu queria perguntar pra vocês o que vocês acham que eu deveria abrir um outro canal somente em português ou continuar a postar, porque assim, aqui no canal, gente, eu posto vídeos tanto em português e em inglês, é só você ver pelo título, né, que os vídeos em português, obviamente, né, quando o título é em português, estão em português e os títulos em inglês estão em inglês, né, e felizmente ou infelizmente, assim, o que acontece é que os vídeos em inglês, eles têm um alcance muito maior, então assim, às vezes quando eu posto vídeos em português, eu não tenho a mesma quantidade de visualizações que os vídeos em inglês, então eu acabo fazendo mais vídeos em inglês, né, então por isso que é importante, tá, você, né, dar um joinha aqui nesse vídeo e se inscrever no canal e comentar, né, porque tudo isso é importante para que o YouTube, ele maximize o alcance do vídeo, tá, e se você estiver assistindo no YouTube, se você estiver assistindo no Facebook, a mesma coisa, dá um like nesse vídeo, né, dá um joinha nesse vídeo e também curta essa página, porque eu vou começar a postar vídeos nas duas plataformas, tudo bem? Então, assim, tudo isso maximiza o alcance do vídeo, tá, especialmente entre, né, no caso agora, né, no caso entre os falantes da língua portuguesa, então por isso que é muito importante, tá, assim, ou eu faço isso ou eu criei um outro canal, que daria um pouquinho mais de trabalho, mas eu aceito sugestões, o que que vocês sugerem, tá certo? E falando em línguas, falando em idiomas, então quer dizer, então, quer dizer que Eduardo Bolsonaro quer ser embaixador, com aquele nível de inglês, poxa vida, antes de qualquer coisa, assim, é, pelo que eu tava vendo, ele falou que fez intercâmbio nos Estados Unidos, ficou de 2005 a 2006, ele não colocou lá naquele breve, brevíssimo currículo dele os meses, né, então a gente pressupõe, né, que pressupõe-se que é um ano, mas pode ter sido, sei lá, pode ter sido menos de um ano, ele pode ter ido pra lá, ele pode ter ido pra lá em, sei lá, novembro de 2005 e voltado em janeiro de 2006, isso não significa nada, e mesmo que ele tivesse ficado um ano, tá, isso eu vou falar especificamente sobre intercâmbio, porque, pra quem não sabe, eu moro aqui na Irlanda há quase cinco anos, e eu comecei, eu vim pra cá originalmente pra fazer intercâmbio, o que que é um intercâmbio? É você viajar pra um outro país pra estudar, tá, normalmente estuda-se inglês, ou melhor, eu estudo o idioma, né, no local e tal, mas as pessoas podem viajar pra fazer uma faculdade, fazer um curso, não necessariamente estudar o idioma local, o idioma do país. E o que que acontece, tá, pelo menos até onde eu sei, nos Estados Unidos, os brasileiros, eles vão pra estudar, mas eles não estão legalmente autorizados a trabalhar, tá, então ele, provavelmente, tá, como eu não sei, assim, se você que mora nos Estados Unidos, você brasileiro que mora nos Estados Unidos, já foi fazendo intercâmbio, se você sabe mais informações a respeito disso, por favor, coloque um comentário aqui abaixo, mas até onde eu saiba, o brasileiro não pode trabalhar, o brasileiro que está indo lá estudar, ele só estuda, ele não trabalha legalmente, tá, pra deixar bem claro, legalmente, ele não pode trabalhar. A gente sabe que tem muita gente trabalhando ilegalmente lá, enfim, porque o custo de vida é alto e você tem que trabalhar, né. Então, pro Eduardo ter ido lá e trabalhar, ele provavelmente tenha, ele, provavelmente ele tinha um vício especial. Eu não sei se na época ele já era, ele já era, é, já era político, já era um parlamentar, o que, né, deu a ele um vício especial, ótimo, o mérito dele, beleza, não tô, o problema não é esse, tá. A questão é que mesmo assim, mesmo com todos esses privilégios, não é o suficiente pra você se dizer fluente em inglês. Não, tô falando que, tudo bem, tem gente que não viaja, eu, inclusive, um dos meus professores no Brasil, André Hadland, ele tem um inglês maravilhoso. E ele agora, depois de muitos anos é que ele tá viajando pra fora do país, dando palestras e tudo mais. Mas ele ficou fluente em inglês lá no Brasil, mas ele se pôs a falar inglês, né, assistiu muita coisa em inglês, então é possível você aprender inglês mesmo estando aí no Brasil. Mas no caso do Eduardo Bolsonaro, ele viajou um ano lá, né, ficou um ano nos Estados Unidos, o que em alguns casos algumas pessoas conseguem realmente aprimorar o nível de inglês, né, alcançar o nível de inglês, assim, excelente. O que não parece é o caso dele. É, assim, é... Ele tem um inglês que, assim, é sofrível. Ele comete erros muito, muito crastos, assim, né, que, por exemplo, nesse vídeo aí que tá rolando, dele falando com um repórter americano, ele fala, thank you about the space, tipo, obrigado, traduzindo pro português, seria obrigado pelo espaço, mas, assim, não é, não é, eles não têm essa expressão, porque se você fala obrigado pelo espaço, né, obrigado sobre o espaço, tipo, eles vão falar que espaço, entendeu, espaço, espaço, né, esse é espaço, né, ficou esquisito, né. Então, assim, pra uma pessoa que quer galgar o nível dele, esse currículo, principalmente falando do intercâmbio, eu, não é o suficiente, tá. Principalmente porque esse governo e esse, e o Eduardo Bolsonaro, especificamente, ele tem, ele tem um viés ideológico muito, muito deturpado, né, tudo isso originado pelo Olavo de Carvalho, e, então, pra você ser um embaixador, você tem que ter uma pluralidade de pensamento, você não pode ser enviesado do jeito que ele é, de querer acabar com a esquerda, de querer demonizar o comunismo, e demonizar tudo e a todos da forma que eles estão fazendo. Então, já pra começar, já pra começo de conversa, já não, entendeu, ele já não é apto pra isso. E o intercâmbio, se você realmente abraça o intercâmbio, dependendo do país que você vai, você não vai encontrar, por exemplo, se você, aqui na Irlanda, por exemplo, você acha que você só vai ter irlandeses? Há pessoas de todas as partes do mundo. Só na minha sala eu já tive a oportunidade de estudar com croata, com sul-coreanos, com japoneses, com chineses, com, quando fui fazer o IELTS, o teste de proficiência da língua inglesa, eu conversei com o cara do Vietnã. Então, há diversas culturas aqui. Há muitas culturas. Então, essa é uma das partes legais do intercâmbio, que é você realmente entrar em contato com essas culturas. Você realmente conhecer a história deles. E conheci muitos venezuelanos aqui. Então, assim, antes mesmo dessa crise toda na Venezuela, então já pude saber que as coisas não estavam indo muito bem. Então, assim, você realmente tem a empatia com a cultura quando você senta num pub, ou senta pra tomar um café, e conversa com a pessoa e começa a entender os problemas, as qualidades e os defeitos de onde eles vieram. Então, isso é muito importante. Coisa que, ao que parece, o Eduardo Bolsonaro não teve. Ou se teve, simplesmente ele não absorveu nada dessa experiência. Caso contrário, ele teria uma mente, uma cabeça menos enviesada. Então, assim, todos esses fatores, somado com o que tem se dito, do que é necessário pra se tornar um diplomata, parece que são anos de carreira, na diplomacia, tem várias etapas, e que começa pelo concurso público. Então, é muitos, e há muitos candidatos ralando. É um plano de carreira pra vida toda, porque acho que são 30 anos, pelo menos, pra você adquirir a experiência necessária pra isso, e depois tenha toda essa batinada pelos senadores e tal. Então, somado a isso, faz com que ele não se torne apto. Quer dizer, ele vai se tornar embaixador só porque o pai dele é o presidente. Então, há algo errado que não está certo nessa história toda. O que é injusto, é muito injusto pra quem quer seguir essa carreira. Então, assim, é um dos motivos que eu, sim, eu teço aqui mais uma vez uma crítica à família Bolsonaro, né? São os quatro errando ali feio, né? Errando muito, muito, muito. Errando muito de tal forma que os próprios apoiadores começaram a criticar, né? E, então é isso, assim, eu não quero deixar esse vídeo muito longo, é basicamente pra colocar aqui a minha opinião, principalmente no que tange ao quesito do intercâmbio. Então, assim, daí, fez intercâmbio. O que adianta você fazer intercâmbio só pra aprender uma língua? O intercâmbio, pelo menos pra mim e pra muita gente que eu conheço, o intercâmbio, ele vai além de você só ir pra aprender a língua. Você vai pra aprender realmente pra se inserir na cultura local, absorver um pouco disso e aprender algo com essa experiência. Você tem que tirar algo, você... Acho que a gente não tá aqui só de passagem, a gente tá aqui pra aprender algo de valioso. e a gente aprende e ensina com as outras pessoas, seja no seu próprio país ou em outro país. Faz parte, faz parte da vida, faz parte do aprendizado. E, ao que parece, o Eduardo Bolsonaro não aprendeu nada. Pela visão ideológica que ele tem, ele não aprendeu nada com as outras culturas. E um ano só de intercâmbio nos Estados Unidos, não é nada. E até mesmo nos Estados Unidos ele poderia ter aprendido bastante coisa, porque tem muitas culturas ali dentro dos Estados Unidos. várias culturas, latinos, imigrantes. Aliás, o país todo, ele é formado por descendentes de imigrantes. Então, sabe? E que vai totalmente contra essa questão de globalismo deles, né? Enfim. Várias coisas que eles poderiam aprender com os americanos e ele não aprendeu. Ou pelo menos aprender com a experiência lá nos Estados Unidos. E, ao que parece, ele não aprendeu. Então, aqui fica a minha crítica. Eu acho que, de longe, ele é apto para ser embaixador. Não estou desmerecendo as qualificações dele, os títulos acadêmicos dele e tudo mais. Ou a graduação dele, a experiência acadêmica dele. Mas que perto de muitos candidatos que estão aí tentando, pleiteando, pelo amor de Deus, né, gente? Há muitas pessoas bem melhor preparadas para serem embaixadores. Então, fica aí a minha crítica. Então, mais uma vez, se você gostou, tá? Não esqueça. Se estiver assistindo no YouTube, dá aquele joinha. Se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. E deixe um comentário abaixo. O que você acha, né? O que você acha dessa situação do Eduardo Bolsonaro como candidato a embaixador do... Aliás, indicado pelo próprio Bolsonaro, pelo pai a ser embaixador. O que você está achando dessa situação toda? E se estiver assistindo no Facebook, a mesma coisa. Dá um joinha no vídeo e curta a página, porque eu vou começar a postar vídeos nas duas plataformas. Tá bom, gente? Então, fiquem todos muito bem. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.